Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. Hoje a gente vai fazer um unboxing de um pacote, gente, extremamente grande, até pesado, que é esse daqui da Galera Record. É um pacote muito grande. Se eu não me engano, não tem 10 livros aqui. Eu pensei da gente, então, fazer esse vídeo abrindo e mostrando os livros que eles me enviaram. Então, se você gosta de unboxing, gosta de ver livros novos, lançamentos, já deixa aí o seu like, não esquece de se inscrever neste canal e vai comentando aqui nos comentários qual dos livros que eu vou mostrar que vocês querem muito ler. Pra quem não sabe, eu sou parceira da Galera Record, então, todo ano, eles enviam, né, alguns livros do catálogo deles pra gente poder fazer conteúdo aqui. Mas, esse ano, aconteceu deles terem tido alguns problemas de envio, então, eles atrasaram alguns envios pra gente, é por isso que eles enviaram essa caixona com vários livros que eles tinham que ter enviado, né, um tempo atrás. Por isso que eu pensei em fazer esse unboxing, porque era realmente muito livro que eu ia receber. Porém, antes da gente mostrar e abrir essa caixa, eu quero mostrar pra vocês outro pacote que eu recebi deles, que é um pacote com brindes. Toda vez que a gente divulga, que a gente faz o conteúdo com algum livro do catálogo ou lançamento na editora, a gente vai ganhando ponto, né, os parceiros, para trocarem por brindes. Eu queria ter aberto esse pacotinho com vocês pra mostrar muito bem o que chegou, mas a minha irmã abriu antes de mim, tá? Então, foi meio que um unboxing ali, terceirizado. Mas eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Infelizmente, a flâmula que eu tinha pedido, eu acabei perdendo em algum lugar aqui da casa, não sei onde eu coloquei, mas eu vou deixar aqui, né, a fotinha nela, pra vocês verem a flâmula, que é de Casa de Céu e Sopro, que é uma flâmula muito bonita e eu tô louca pra pendurar em algum lugar. Eles também me enviaram esse botão de 15 anos da Galera Record. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas espero que sim. É um botão bem bonitinho, assim, em comemoração aos 15 anos da editora. E me enviaram uma pá de marcadores, gente. É muito, muito marcador, sério. Tipo, eu fiquei realmente chocada quando chegou isso aqui. E, assim, como colecionadora de marcadores que sou, eu fiquei realmente muito feliz. Então, esses brindes, né, como falei pra vocês, a gente vai conseguindo pontos a cada divulgação e vai trocando aí meio que a cada mês, a cada dois meses. Então, eu consegui trocar pela flâmula e eles me enviaram no pacote o Boto e os marcadores, mas também tem a opção de trocar por ecobag, porta-copo, essas coisas, sabe? Tudo que vem e sobra de pré-vendas, né, que são liberadas pra vocês, eles disponibilizam pra gente poder trocar. Então, é bem legal, assim, o sistema de pontos. Agora, bora, então, a essa caixa que é muito pesada. E, assim, gente, quando eu recebi a nota fiscal, né, que ele sempre enviou pra gente, eu surtei demais porque, nossa, tem muito livro legal. Livro que eu tava querendo muito ler, livros que eu nem imaginava que eles iam me enviar e eu realmente dei uma surtada porque eu sou muito fã e eu queria muito ter na estante. E também me enviaram, se eu não me engano, eles me enviaram uma coisa a mais, um brindezinho a mais e, com certeza, eu vou sortear pra vocês lá no meu Instagram. Então, bora logo abrir, né, deixar de longas e abrir esse pacote. Trouxe aqui, ai, é muito grande, é muito grande. Eu trouxe aqui uma faquinha. Parou. Ai, olha, gente, abri, meu Deus, é muita coisa. Bom, vamos lá, então. Ai, meu Deus, caiu tudo. Eita! Vou deixar aqui do lado e vou mostrando pra vocês, então, a medida que eu vou pegando. É, primeiro que chegou a graphic novel de After, que, nossa, gente, olha que linda. Sinceramente, confesso pra vocês que eu tentei ler a história, abandonei, mas fiquei muito interessada na graphic novel porque tem as ilustrações, tem, né, toda a história em si, então, realmente, eu queria muito ver como ficou esse projeto. E é maravilhoso, gente. Muito bonita. Essa é a parte de trás. E veio com alguns brindes aqui, como vocês podem ver. Veio com três marcadores. Bem bonitinho. Dois são de personagens e um é da capa do livro. Aí veio também um folheto explicando sobre a história. Uma boa garota, um bad boy, algo entre eles que não pode ser negado e tudo que veio depois. A partir desse mais uma vez por ter esse Harding com adaptação em graphic novel do fenômeno gel After, que é um livro realmente muito polêmico, mas que eu acho que, assim, gente, com certeza vai encantar. Olha só. Essas são as gravuras da graphic novel. As gravuras, né, as ilustrações. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, muito bonitinho. Assim, tô louca pra ler. Assim, eu acho que quem tem um certo preconceito com a história em si, com os filmes, eu acho que vai gostar muito da graphic novel porque a história meio que tá resumida. Tem, né, tem ilustrações. Então, é mais fácil da gente gostar, assim. Eu, como eu falei pra vocês, eu tentei ler o primeiro livro, a história me enviou. Eu não curti tanto, assim, mas fiquei bem animada quando, né, lançaram aí a graphic novel. Tava muito animada, esperando chegar. E, enfim, chegou. Então, se você também quiser conhecer, né, todos os livros estarão linkados aqui na descrição. Ai, gente, me respondam também no comentário se você é do time que gosta de After ou se você é do time que não curte muito essa história. Segundo livro que chegou, na verdade, não é um livro em si. É um kit, gente, que é o kit métrica da série Slammed. Essa série, que na verdade é essa trilogia, ela é focada em romances proibidos, se eu não me engano, entre um professor e a sua aluna. E eu nunca li, foi um dos poucos livros da Colin Hoover que eu não li, mas ele era bem famoso, né, quando fui lançado, acho que um dos primeiros trabalhos que ela fez. E eu tive, sempre tive muita curiosidade, mas, assim, nunca deu pra ler em si. E aí a galera recorde resolveu relançar, né, essa série com capas novas em meio que um kit com os três livros. E esse kit aqui, como vocês podem ver, ele veio bonitinho. Eu não vou abrir porque, na verdade, ele já tinha me enviado. Eu já tinha ganhado esse kit, eu participei de um sorteio, né, cadastrando as postagens que eu faço. E aí eu fui sorteada, então ele já tinha me enviado esse kit. E essas aqui são as capas, ó. Esse daqui é essa garota. Eu não lembro qual é a ordem, mas acho que esse é o último livro da série. Aí nós temos Pausa, que é o segundo livro, que tem uma capa bem bonita. Tem borboleta, tem um microfone. Eu acho que deve ter a ver com a história. Eu ainda não li. E tem Métrica, que é o primeiro livro. E eles, gente, eles formam uma borboleta. Assim, todos juntos, né? Não, pera. Ai, eu sou muito ruim, gente, pra fazer essas coisas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá certo? Ó, acho que é isso, né? Eles meio que formam uma borboleta gigante, assim. Eu acho que é isso. E aí, tipo assim, eles já tinham me enviado, né, no último pacote que eles enviaram no início de janeiro. E eu tava super animada. Só que eles enviaram outra vez. Eu não sei se deu algum erro, algum problema. Mas, enfim. Aí eu resolvi que eu vou sortear pra vocês lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, é Mica Leitora. Lá no Instagram, todos os links das redes sociais estão aqui. E em breve eu vou trazer o sorteio pra sortear pra um de vocês esse kit. Gente, se você quiser ganhar, se você não conhece essa história, quer conhecer assim como eu, participa, tá? Próximo livro que me enviaram também é um livro repetido, agora que eu fui ver, gente. É Estrelas do Norte, da Britney Sharon. Eu acho que eles acabaram colocando esse pacote que eles enviaram antes outra vez na NF. Porque eu já tinha recebido junto com o kit. Então, deve ter sido algum bug mesmo. E, assim, esse é o único livro da série que eu ainda não li. Já de os três primeiros, tem resenha lá no meu Instagram. E, se eu não me engano, deve ter alguma resenha deles aqui também. E eu tô muito animada pra fazer essa leitura. Principalmente porque essa série, se eu não me engano, é a série que tem mais representatividade da Britney. Então, temos protagonistas que são pretas e são gordas. Então, eu tô muito, muito animada mesmo pra fazer essa leitura. A série toda é muito incrível. Se você gosta de se emocionar, de se surpreender mesmo com a forma como a delicadeza, né, que o autor entrega aí nas suas histórias, eu acho que você vai gostar muito da série Bússola. E aí, eles me enviaram, né, mais uma vez, Estrelas do Norte. Eu realmente não tava esperando esse livro. Então, provavelmente, ele também vai ser sorteado pra vocês. Talvez aqui no YouTube ou talvez no Twitter. Enfim, gente, me sigam lá pra vocês não ficarem por fora aí dos sorteios. Mas, eles me enviaram isso daqui também. Ah, e eles me enviaram, gente, Um Veneno Doce e Sombrio, né, que é o final aí da duologia dos livros do chá. E, nossa, olha... Não, gente, sem que ver esse aqui de perto. Ai, que capa mais que bonita. Eu trouxe resenha pra vocês. Tem resenha completíssima aqui, né, nos vídeos de updates. E eu gostei muito desse primeiro livro porque tem muita mitologia chinesa, tem muita cultura chinesa, da medicina oriental. Então, realmente foi muito legal, muito inspirador. E como não gostar de um livro com essa capa tão bonita? Eu tô bem ansiosa pra saber como que vai ser a resolução dos poaches e da drama central aí que a gente tem nesse livro. E eu fiquei realmente muito animada. Nossa, eu tô muito animada, gente, pra fazer essa leitura. Ah, veio com marcador. Nossa, que legal. Ó, veio com marcador. Bem bonitinho, gente. E veio também com um card explicando como é a série. Esse aqui é o primeiro livro, né? Pra vocês darem uma olhada. Gente, uma capa dessas assim na estante é, acho que, a coisa mais linda que existe. Sério, tipo, vale muito a pena vocês conhecerem. Então, se vocês gostam de fantasia, gostam de se inserir no novo universo, né? Conhecer mais de outras culturas, vocês vão gostar muito dessa duologia. Eu tô bem animada pra fazer essa leitura e em breve vou trazer também resenha pra vocês. Outro livro que veio também de fantasia e esse é um livro bem interessante. E assim, eu fiquei com um pouco de receio, confesso pra vocês, de solicitar, porque eu não sei se vai rolar a leitura. É o Desafio dos Semideuses, da Aiden Thomas. Gente, olha essa capa. Não, cara, é muito bonita. Tem muitos detalhes. Gente, é linda demais. E se eu não me engano, esse é um dos primeiros livros que nós temos com toda uma linguagem neutra. E é isso que me deixou com o pé atrás, porque eu já tinha lido um livro que, na verdade, não é um livro. Não, é um livro, assim, é um conto, né, de blackout, que é um livro bem legal, que tinha umas partes em linguagem neutra. E eu tive certa dificuldade em ler esses livros, porque realmente é difícil, gente, um pouquinho difícil, assim, quando tem, quando o seu cérebro tá acostumado, né, a ler em um gênero específico, realmente é um pouco difícil, diferente, na verdade, né? Mas eu acho que isso tem tudo a ver com adaptação. Então, eu solicitei esse livro porque eu queria realmente muito ler, é uma experiência e tanto. Eles também me enviaram o marcador. Nossa, eu tô muito feliz que eles enviaram o marcador, gente. Olha que lindo. Eles enviaram o marcador, que é a capa do livro. E também um cardzinho explicando sobre a história. 10 semideuses são chamados para competir. Para sobreviver, precisarão fugir dos sacrifícios. Não. E esse livro aqui é o mesmo, da mesma autora de Os Garotos do Cemitério. Então, eu acredito que deve ser uma fantasia LGBT e AP+. Então, assim, gente, tô bem animada pra fazer essa leitura com vocês. Deixa eu até olhar aqui. Ah, gente, eles me enviaram... Nossa, eles me enviaram vários marcadores da série Bússola. Olha que legal. Enviaram os quatro marcadores, que eu também vou sortear pra vocês junto com o livro, tá? Então, fica aí de olho nas minhas redes sociais. Gente, próximo livro que eu fiquei muito feliz de ter recebido. Porque, gente, eu falei pra vocês. Eu sou muito, muito fã de League of Legends. Eu jogo, sou apaixonada. Eu jogo desde, sei lá, desde o ensino médio. E aí, eles me enviaram o novo livro passado nesse universo, que é Ruination. Olha isso, gente. Olha essa capa. É muito maravilhosa. Os fãs de LOL vão se apaixonar, vão se render. Olha, tudo é muito perfeito. Cara, e assim, quando eu comecei a jogar LOL, tem tudo no universo. Tem uma história, tem vários personagens. E eu sempre ficava, nossa, podia ter livro de LOL. Podia ter livro falando sobre a história dos personagens. Até que eles lançaram Arcane 2021, se eu não me engano. Que foi uma série que, nossa, abalou as estruturas. Entregou tudo aquilo que a gente queria. É muito bom. E agora, né, o LOL, que já é um jogo muito conhecido. Ele tá ganhando mais espaço. E aí, trouxeram esse livro. Eu tô muito apaixonada. Gente, sério. Eu tô muito animada pra ler. Porque a história da Kalista, que é uma... É um personagem que eu, sinceramente, não jogo. Mas a história dela em si é muito legal. Porque tem o Rei Destruído, que é o Viego. E ele tem uma história de vida muito interessante. Então, assim, eu tô muito... Nossa, eu tô muito animada pra fazer essa leitura. Sério. Eu sou muito nerd, gente, nesse sentido. E aí, eles me enviaram marcadores, né? Eles me enviaram um card explicando sobre a história também. Magia Ancestral, Campeões Lendários e o Império à Beira da Ruína. Com isso, uma história incrível do universo de League of Legends. E eles também, nesse card, explicam aqui pra você ler também. Que é Reino de Runeterra, que é o livro que eu tenho. Que é isso aqui, ó. Esse daqui eu comprei. É um livro bem legal, bem interessante. Sobre vários reinos do LoL, assim. É um livro de capa dura. Tem muitas gravuras. Gravuras e ilustrações. Eu sempre falo errado. Gente, é um livro, assim, maravilhoso. Eu ainda não li com o teste pra vocês. Mas, tá na fila. Aí, eles enviaram três marcadores com os principais personagens. A gente tem o Thresh. Que é um personagem muito icônico. E aqui tem a versão dele, né? Sem... Enfim, a versão dele humana. Temos o Viego. Viego, sei lá. Não sei falar. E aqui, deve ser... Acredito que deve ser ele. Antes de ter sido, né? Amaldiçoado. E temos a Calista. Que é a sobrinha desse... Desse rei. Nossa, eu tô muito animada. Gente, meus marcadores são incríveis. Eu tô muito, muito mesmo animada pra fazer essa leitura. Muito obrigada, galera, por ter enviado. Ai, gente, eu tô apaixonada. Ah, e outra coisa. Essa edição tem um mapa. Olha, eu tenho um mapinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem legal, assim. Não sei dizer, assim, direito sobre o que é esse mapa. Mas, eu sou animada. Com certeza eu vou fazer a leitura. Eu vou ler. Eu vou comentar com vocês. Se você gosta de LOL. Também, gente, joga. Me adiciona no LOL. Eu vou deixar aqui o meu usuário, tá? Quem quiser me adicionar. Se a gente quiser jogar um joguinho juntos. Me adiciona. Outro livro que chegou foi uma HQ. Que é Fancy. Volume 2. Dessa HQzinha aqui. Que é uma HQ até bem fina. Eu achei que ela fosse um ser um pouquinho mais grossinha. E assim, gente. Eu achava que eu tinha solicitado. A volume número 1. Mas, aparentemente, eu não solicitei. Então, eu recebi o número 2. Olha. Nossa, muito bonitinha. Olha que legal. É uma HQLGBTIA+. E, se eu não me engano, os personagens são competidores de esgrima. Eles são, sei lá, tipo, rivais. Eu acho que é isso. Eu não sei muito sobre a história em si, sabe? Mas, eu gostei muito, muito das ilustrações. É bem fina. Eu achei que fosse um pouquinho mais grossa. E foi feita pela C.S. Packett. Não sei falar o nome dela. Que é a mesma autora de Ascensão de um Reino. Ascensão de um Trono. Não lembro. Mas, eu tenho aqui. Ascensão das Trevas. Encontrei. É a mesma autora. Aqui, ó, gente. Esse aqui eu ainda não li, tá, gente? Mas, é as mesmas coisas, basicamente. É um livro de fantasia. Esse caso aqui, né? É um livro de fantasia. Tem personagens LGBT e a mais. E esse daqui é a mesma coisa. Só que não é de fantasia. E temos esgrimistas. Então, eu tô bem animada pra fazer essa leitura. Porém, vou esperar eles me enviarem a versão do volume 1, né? Já que eu não solicitei e acabei tendo que solicitar depois. Então, vai demorar um pouquinho mais. Mas, assim que tiver enviado e eu ler, eu conto pra vocês o que eu achei. E, se eu não me engano, na verdade, tem essa HQ no Kindle Limited, tá, gente? Então, se vocês tiverem também interesse em conhecer, vocês já podem ler o primeiro volume que tá no Kindle. Mais um livro que me... Não, pera. Desculpa, tem mais dois. Vamos lá. Esse daqui... Ah, nossa, que lindo. É A Livraria Mágica de Paris, da Nina George. Eu não conheço, vou ser sincera com vocês. Mas, eu achei a capa muito bonita. É... Um livro é médico e remédio ao mesmo tempo. Faz diagnóstico e oferece tratamento. Combinado os romances certos com as enfermidades em questão. É assim que vem do livro. Uau! Tipo, eu não faço a menor ideia do que seja sobre esse livro. Eu, na verdade, eu nem lembro sobre... Se eu solicitei ele de verdade, porque, às vezes, a gente solicita tantos livros. Mas, eu tô bem animada. Parece que isso era muito emocionante. Nossa, gente, eu amei. Olha só essa capa. É muito bonita. Não conhecia, mas, se você conhece, se você já ouviu falar... Se eu não me engano, eu acho que essa aqui é uma nova edição, uma nova capa. Então, se você conhece, comenta aí abaixo se você gostou ou não. Porque, sinceramente, não faço a menor ideia. Mas, enfim, tá aqui. Eu vou ler. Eles me enviaram, também, as 10 vantagens de morar depois... De morrer depois de você da Fernanda de Castro Lima. E, na verdade, eles fizeram uma ação e perguntaram se a gente gostaria de ler esse livro. É um livro que já foi lançado pelo catálogo. E eu me interessei. Quando eu tinha lançado, eu tinha me interessado. Mas, acabou que a gente acaba sempre não lendo, né, os livros que se propõe. E aí, eu resolvi solicitar. E eu achei essa capa muito bonita. É um romance nacional, se eu não me engano. E, aparentemente, a mocinha, ela vai realizar uma lista de desejos. Eu acho que é isso. Que ela fez, né, com uma amiga, melhor amiga, depois que essa amiga morre. Acho que é isso, basicamente. Nossa, e, tipo, a edição é muito boa. Bem gostosa, assim, de mexer. A capa é bem gostosinha, ó. Essa aqui é a altura. Pra quem não conhece. Gostei, gente. Tô bem animada. Eu acho que é uma história de romance adolescente, né. Mas com muitas, sei lá, muitos ensinamentos. Porque a gente vai falar sobre luto, vai ter, né, tudo esses desejos. Eu acho que deve ser isso que ela tem que fazer. São 10 desafios. Então, eu acredito que deve ser bem legal e bem interessante. Se você já conhece esse livro, se você já leu, também comenta aqui abaixo o que você achou. E o último livro, e um dos livros que eu não tava... Real, gente. Eu não tava esperando que eles fossem me enviar. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Quando eu vi que tava nova fiscal. É... Adivinha? É assim que acaba a versão capa dura. Gente, olha isso aqui. Não, sério. Olha isso aqui, gente. É muito perfeito. Olha essa capa. Olha esse acabamento. Ai, gente. Nossa, é simplesmente maravilhoso. É uma edição de colecionador. Olha o corte. Olha isso. Tô chocada. Gente, eu fiquei muito feliz mesmo. Porque não era todo mundo que ia receber essa edição. Então, eu fiquei muito feliz mesmo que eles enviaram. Olha. Vou mostrar aqui com bastante detalhes. Pra vocês. Chega que tá gelado. Acho que faz tanto tempo que ninguém abre esse livro. Ai, nossa, gente. E eles enviaram os brindes, se eu não me engano. Ó, os brindes estão aqui dentro. Os brindes da pré-venda. Vou mostrar rapidinho. Mas eu quero mostrar pra vocês as primeiras páginas. Ó, para meu pai, por fazer o que pôde, para não mostrar o pior de si. E para minha mãe, por garantir que nunca vissemos o pior deles. Olha que linda a parte 1. Bonita, né? Ai, gente. Olha só isso aqui. A diagramação. Os detalhes. Ai, nossa. Tô apaixonada. Olha esse corte. Nossa, esse livro, gente. Tô apaixonada. Tipo, ele não é meu livro favorito da Colleen. Eu gosto muito dele. Mas ele não é meu livro favorito. Mas mesmo assim, ele me marcou demais. Assim, nossa. Eu realmente me senti muito tocada pela história da Lily. Pelo Atlas. Eu não sou a maior fã, como falei. Eu não fico. Ai, nossa, preciso saber o que tá acontecendo. Será que vão lançar alguma coisa? Mas eu gostei muito desse livro e eu acho que essa edição é maravilhosa. E aí, além disso, eles enviaram também um card, né? Falando um pouco mais sobre os romances da autora. E também me enviaram um marcador, né? De assim que acaba. E os três cards que vinham na pré-venda, né? Que são com três frases muito importantes do livro. Todo mundo erra. O que determina o caráter de uma pessoa não são os erros cometidos. É como ela usa esses erros e os transforma em aprendizados, não em desculpas. Ai, que lindo. Gente, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho vontade de ler de novo só pra poder marcar os quotes. Mas eu não sei se eu teria coragem, sabe? Porque eu sou com livros assim e eu gosto de ler somente uma vez. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu tive muita dificuldade, assim, de começar ele. Porque eu já sabia sobre o que era história e eu sabia que eu ia me emocionar. Então eu ficava meio... Ai, nossa, não vou ler isso agora. E eu enrolei durante quase um ano inteiro pra ler esse livro, tendo ele na estante. E, nossa, foi incrível, assim. Eu li depois de em dois dias, basicamente. Mas é uma história muito bonita. E eu fiquei tão feliz mesmo que eles trouxeram essa edição em capa dura. É uma edição bem bonita de colecionador que traz toda a essência da história da Lily. E também da Colleen, né? Porque é uma história esperada na mãe dela. E muito obrigada mesmo por terem enviado, gente, a versão. Ai, eu tô muito apaixonada, sério, gente. Sério. Só mesmo tocando pra você sentir a delicadeza que fizeram esse trabalho. É simplesmente incrível. E é isso, então, gente. Esses são os livros que eu recebi esse unboxing de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Tem mais livros, né, da galera pra chegar. Mas ficamos com esses aqui. Eu fiquei muito feliz com esse pacote, com esses recebidos. Em breve eu vou trazer resenha, né, de todos os que eu ainda não li. Então, se você tiver interesse em conhecer mais, não acesse se inscrever no canal. De me seguir nas redes sociais, tá? E se você gostou desse unboxing, gostou dos livros que eu apresentei, deixa aí o seu like, ajuda a gente. A gente, então, se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau.